Música O que você está? O que você está fazendo? Ou o que você está fazendo? Vamos lá! Estás a vontade de me arrumar mais não, não é? Sim, vamos lá no papas. Muita-me menina. Muita-me menina. É. Me menina. Me menina. Menina. Vem lá nograssão. Vocês podem nos arrosar! Alex Muita nos arrosar! Muita-nos, muita-nos. Muita-nos, muita-nos! Alex Muita. Alex Muita, muita-nos. Muita-solo! A polícia. Vou encercer. Parfum Sano? Você é o mesmo que você causa? Flora, deixa-me lá. Ok, eu vou aceitar. Você aceita quem é isso? Flora, não importa que eu já ensai, ok? Não importa que eu já ensai, mas não é uma boa decisão para sair de casa. Como você vai? Não importa que eu sou Flora. Eu prefiro passar por você. Flora, não. Você não é o mesmo Sano? Eu não vou aceitar porque você não vai passar por ela. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Você não vai atingir. Você vai me matar. Você vai me matar. Dina... Dina... Jean Bagala é a fonte de disparaître avec moi. J'en fôs quand? Je me foute que tu tombes là! Hum hum hum... Como que tu me dises? Dina... Où est-ce que tu me dises? Où est-ce que tu me dises? Tu vois? Quel est-ce que tu me dises? C'est devant moi! Tu veux disparaître? Quitte-moi dans l'eau! Signe les flèches! Signe les flèches! Que si tu quittes-moi dans l'eau, je mûre! Hein? Pourquoi tu veux faire ça? Tu ne comprendras pas ce que tu as fait ça? Hein? C'est quoi? C'est ça que tu me dises? Tu es un ébecile! Pourquoi ça? C'est un fôle de parler! Non, non! Tu ne comprendras pas de l'école! Tu ne comprendras pas ce que tu as fait ça! Si ça... C'est l'école qui est en train de parler, tu ne devrais pas engager de l'école! Non, non! Mais je ne comprendras pas ce que tu as fait! Je ne comprendras pas ce que tu as fait! Mais je ne comprendras pas ce que tu as fait! Le malheur, c'est une autre fois! Nous avons un combat comme ça! Ou tu ne l'as quitté! Tu n'as quitté! Et lui, il n'a pas de mauvaises problèmes! Il n'a quitté! Il a même un zombie qui a cassé au-dessus! Il n'a pas de mauvaises zombies! Il n'a pas de mauvaises zombies! On ne peut pas attaquer! Poso! Eh, c'est une autre chose pour nous faire pour Wally! Wally? C'est un homme qui a pris un champ? Por isso, não é tão fatigoso. Tudo isso que eu tenho que fazer, é que eu tenho que fazer. Mas é possível. Você conhece essa disparição. Você não pode falar sobre isso. Você tem que fazer uma marcha. Você conhece isso para me fazer. Para que eu não agir sobre isso. Não é tão fatigoso, ok? Wally, não é que eu tenho que fazer. Porque o Marino é muito forte. Nós temos que fazer isso. 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 E sofrimento não. Mas porque... Você não pode te fazer isso. Não se torne. A gente não que se faz isso, não é muito bem. Seando que você fazer isso, Mas antes de similação, esperemos que não tomes a falidade. Não são fatigoso, ok? Você está comendo? Não. Como nós estamos a dar isso? Porque o Marino não vai dar problemas. Até o Marino é obrigado. Quando ele来am dizendo que o Marino! Mas se você precisar chegar a dar isso, ela não vai ter o café de tudo. Vocês também estão com medo de nada. Nessem ela não é morrida. Você não é morrida hiçbiridade. Não é morrida. Não é morrida. E então quem está fazendo isso? Ele tornou a casa para lhe arrangar todos os times de vida. Sim, já é morrida. O zumbi sabe a geldão com certeza. Não é todo mundo. E' não vou atirar. Você não é morrer? Não, 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 não. Como você vai continuar? Para que? Para que? Para não você não me desistiras. Você não é só para mim. Eu mesmo tenho que desistiras. Você vai não me desistirar. Você vai para o crétino. Você vai para o crétino. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos ver o que é isso. Porque aqui, nós tínhamos eliminado. Apenas o papo me disse. Apenas isso. Isso é preciso passar por lá. Isso é preciso acampar. Porque se acampar, de qualquer forma, eu vou te blessar. En tout cas, Ozna, mesmo que isso é preciso acampar por lá, apenas isso. O que é isso? É para continuar a progressar. Porque a progressão é a vida mais pior. Em vez de avançar sobre nós, é isso é obrigado a fazer isso. Ok? Eu vou proteger a todos nós. Ou mesmo continuar a forçar nós. Continuar a avançar sobre nós. Continuar a batar com nós. O resultado? É o que é isso. Wally, faça uma forma para stopper a disparição de nós. Porque eu senti que eu estou dispostos de fazer ela já. Sem. Você não vai fazer isso. Eu tenho uma solução. Mas eu não vou explicar isso. Porque você sempre diz que o que o que é isso é seco é seco é seco é seco. Se eu não falar, tudo é capaz de guardar. Eu não vou respeitar os princípios que você tem. Ok, Wally. Eu compreendi. Mas não se esquece de deixar o jogo. Eu sei, você está a jogo a jogo a jogar. Nós sabemos isso. Eu acho muito bom. Essa é a razão para eu acelera a velocidade. Para avançar com uma batata mais rápida. Para avançar com uma batta mais rápida. São bom foi eu, Então ela vai emigar força sua força. Essa estratégia vai multiplicando. Quanto não vai mais facilitar. Você vai ter uma solução para a batalha. Sim, eu não falo aqui. Porque... Eu não sei dizer que ele vai voltar para a batalha. Mas... Eu estou aqui. E eu não falo aqui. Porque ele não falo aqui. Porque ele não falo aqui. Bravo, Seme. Eu não falo aqui. Eu não falo aqui. Qualquer um mundo... Quem está aqui... Impliquei na batalha com nós. Eu não falo aqui. Eu não falo aqui. Para proteger a equipe aqui. Especialmente Fina. Como liderou aqui. Muito bem. Continua com isso. Mas não precisa de tempo. Para evitar a disparição dela. Se alguém te nos FlagUa... Se alguém... Olha alguém... e a alguma coisa... Se alguém me entberto Então, nos? vamo para mamá vamo papam vamo papam vamo vamo oh vamo 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 Eu sajto para ele vir aqui na rua e saら frontera, mas não está prontando. Mas não está prontando. Mas para ela vir aqui, ela vai dar um pouco para ele vir aqui. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida, senhor. Eu quero fazer a minha vida, senhor. Mas eu vou fazer sua vida. mas não se esperem se com se se não a teCLIMA eu sou capaz fãs eu não sei lá eu não sei 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 eu sou eu estou eu estou eu estou eu vou eu estou eu não sei eu estou eu estou eu estou Se não me paguem, pessoal, meu Se não me paguem, pessoal Se não me paguem, pessoal Se eu me ganhei E se ela? Hum! É um pequeno garçom, meu bom dia Quanto é que eu vou fazer? Se não me paguem, pessoal Se não me paguem Se não me paguem, pessoal Se não me paguem Se não me paguem, pessoal Se não se paguem Se não me paguem, pessoal Se não me paguem Você é o agente contente? Quem é isso? Ela não tem uma peça que está aqui. Como é que é uma peça que está aqui? Você tem uma ordem. Cadê? Onde está você? Ah, ela está aqui. Somos quatro primeirosиной! Mãe, o kadro é as passadas com seu Drôочną. Quando isso era caldo em casa temos luta da sala achatada so yeah... E aí? E aí? Eu não sei se que a gente que vai lá. Mas isso... Oh meu Deus... Zumbia... Zumbia é muito jovem... Mas... Quem é o café do meu pai? Quem é o café do meu pai? Quem é o pai do meu pai? Quem é o pai do meu pai? Zumbia... Zumbia... Que eu não sei se que o que você vai lá? Quem é o pai? Quem é que o pai? Quem é o pai? Quem é que o pai? Quem é que o pai do meu pai? Quem é que o pai do meu pai? Quem é que o pai do meu pai? Zumbia é muito jovem... É uma, é um... É uma... É uma tal como ela fez... É uma tal como ela fez... É verdade! É verdade que não é o teu jovem pua... Mas isso aqui... Ele não é suponjado. Ele não é suponjado. Ele me afina. Ele é suponjado. Ele é suponjado. Ele é suponjado. Ele é suponjado. Ele é um criminoso. Ai, meu Deus. Diga-me para mim. Diga-me para mim. Eu vou concluir. 醍醜ласти요. Diga-me para mim. Você não vai me fazer isso. Você não vai me fazer isso. O Flora é uma jambalhante. Você não vai me fazer isso. Você não vai me fazer isso. Você não vai me fazer isso. Chello! Você não era só isso antes. Se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar. Eu não me derrubar, não me derrubar. Se não me derrubar, o bagaio vai ser mais complicado. Nós somos obrigados a deserrubar com o bagaio. Não se preocupe. Não se preocupe. Se não se preocupe, não se preocupe. A primeira vez que o trabalho, nós somos obrigados a deserrubar com o bagaio. Sim, sim. Se não se preocupe, não me derrubar. O que eu não faço, não se preocupe com o bagaio. Mas o zombi tem que me derrubar. Eu vou que o zombi tenha que ser um pai para mim. Quando ele fez um café... O pedi, ele tem que se pire. Ele não vai ter que se lavar. Não, ele vai ter que se lavar. Tudo isso é o que ele faz. Se... Cremação para eliminar a tete... Isso não acontece... Não vai ter nenhum problema... Se você chegar no prédio... Ele é tão forte... Ou ele é tão forte... Ele vai ter que ver a tete... E quem sabe isso? Depois de dizer que você está aqui... Porque você não tem que ver a tete... Mas que você... Não tem nenhuma posição que você não tenha feito aqui, mas que você já não tenha... Por isso mesmo! Você já vai ter que dar uma vida de você a viver aqui? Uma garantia! Se você não conseguir morrer, eu conseguir isso em perseguir. Deu dizer que você morrer, se você morrer, se você conseguir uma vida? Você conseguir uma vida? A minha filha, eu vou me dar a uma espécieção e até a minha vida a minha vida. Porque eu também sou mal. Eu ainda tenho que ser uma espécieção. Eu quero dizer que não a minha filha. Eu quero dizer que eu estou a minha filha. E eu quero dizer que eu quero dizer uma filha. Eu vou dizer que eu vou sair daqui de cima. Eu vou dizer que eu souberto. Depois eu tenho que estar aqui. Eu não estou a sua filha. Eu estou, como flora a matou. Eu estou a resistir. Se não vai lá, não vai lá. Você não vai lá. Porque... Porque você não vai ver as salas. Você não vai lá. Mas eu não soubesse para mim. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai e o meu pai. Chevalier, como você vai fazer? Meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Meu pai, eu não vou falar sobre... sobre... sobre suas proteções. Meu pai vai fazer isso. Mas... Assim como você... Você está saindo... A sua mão é assim... Não deixe mais... Não deixe mais nada... Caso que você tenha dificuldades ou menacidades... Apenas só a fazer isso... Ou você vai fazer isso... Ou você vai fazer isso... Ou você vai fazer isso... Ok? Não sei se que você está aqui... Ou você vai fazer isso... Ei, não faça aquilo. Para que seja a necessidade de desfos, porque cada vez que a utilizada, ela tem um pouco de desfos que te le façou. Mais nesse caso, se você quiser, você pode meливar mesmo com que não faça para me ajudar. Elas dizemnas. Se você que eu faça para fazer um pouco mais Devemos fazer a três cacê. Devemos ter uma conta que eu quero fazer. Porque se eu soubesse de uma vez e eu vou fazer isso, será que ela vai acontecer. Isso! Isso! Você não sabe disso? Isso é meio que você não sabe disso. Isso é meio que você não tem um grande nível de saúde. Você não sabe disso? Não é nada que você sente. Você não sabe que você sente isso. Você não sabe que você sente que você sente. E ainda o que você sente que você sente. Você éskinamente pergamos porque não é muito. Tomem. Por que qualquer coisa é a você? Não, não é para isso, não é pergaste. A questão de qualidades. A questão de qualidades. A questão de qualidades. É só as coisas que você faz. Nós temos que fazer defúcutir. A questão de qualidades são ferramentas e planificar. Não é sólculo para mais não é pergada. Obrigado por ter a fatigado. Não entende? Mas isso é comigo. Eu vou retirar isso porque parece que ele vai ficar com ele. Eu vou passar para ele, eu vou me dar uma fuga. Deixe-me, mas... Não entende-me. Retire-me, retire-me. 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 Ok. Seja com a papas. Isso não é o papas. Seja com o seu trabalho. Mas não é o dinheiro, não é? Você é o que você está na casa? Ah sim, com certeza que você está na casa. E depois de ir lá no Flora, ela está no mercado. Você está concentrado. Você está concentrado? Você está fazendo o prazer. Não. Você sabe que tem dificuldade para fazer, mas não tem confiança. Olha, você está no copo. Você está no coração. Você está no saco de feira para o Flora. Você está no mercado. E isso vai funcionar. Hoje nós estamos com o bucho de dificuldade. É que eu estou com o bucho. É que eu estou com o meu pai. Est-ce que você não vai ficar com o meu pai? Não é bom pra mim. Estamos com fome em um pouco. Ok? Eu vou ficar com a bucho para o Flora. Você não vai ficar com a bucho para o que você pode. Eu vou ficar com o que você vai ficar com a bucho para o Flora. Ok, vamos. Amém. Ouvai, tout sa capacité que j'ai jolie! C'est moi qui cause! L'homme qui est en train de me faire, le zombie est arrivé mais te le pire! Dernièrement, il y a une paix! Il y a un peu de soufflée, il est dérassiné! Il est dérassiné! GOLO 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 Sembalmente SELO Vou lá. Vou lá. Olhe. Chaleu, eu vou te levar. Não, Olhe. Não, não sei. Então, você não tem os amigos, você é um frate para mim. Se você não pudessem proteger o senhor, E se retirar o seu corpo, você pode me dar isso mesmo. Diga-me a Wadi e você mesmo, quem já faz proteger a tete, você pode me dar isso mesmo. Vamos lá. Não é o trabalho! Não é o propósito! É que você não vai ficar mais saudável! Ou você não vai ficar mais saudável! Para você! Não é isso mesmo, não é? É isso mesmo! É muito caro! É isso mesmo, Jenna! É isso mesmo! É tudo isso! Muito bem! Eu vou fazer isso mesmo! É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo? Sim. Bem, eu estou aqui com a gente. Chello, não é muito forte. Você já entrou na sua espécie, mas a batalha que terminou para sermos, não é o meu prazer. Para interagir a gente para me levar. Eu quero te dar essas proteínas para mim. Não, não. Não, não. Não estamos, não estamos. Quem quer fazer um sacro para mim, vai fazer um sacro para mim tudo. Você disse que não estamos, não estamos. Se você quer que você seja... Para que você possa proteger você, você pode proteger você. Você pode proteger você e salvar você. Porque você não sabe que você está aqui. Tudo bem, tudo bem. Se você não se torna, é porque você está batido. Você não vai ficar fatigado. Ok? Eu vou falar isso. Fale-se amanhã, ok? Ok, ok. Isso não é como isso. Não há nada. Você não acha que... Eu não pensei que... Eu não pensei que... Eu não pensei que... Eu não pensei que... Flauga... Não sei que... Eu vou para o meu trabalho. Amém. O que foi que aconteceu? Ela não fez isso. Você não fez isso. Não, não. Para me desfile. Eu vou fazer tudo. A parte do Cale de Nova York, Sabe O Cale de Nova York, Dior Coelha! Mesdames, Dior Coelha! Dior Coelha! Alex, você é empírez. Você é empírez. Pensei, só nos escadas e guardiam le rádio. Não, nem apetece de que a gente fosse uma barra. Prazerコelha, eu estou feliz. Você precisa mesmo. Não é que me lembra. Não é que me lembra. Eu vou buscar uma forma de fazer um direito com o alíx. Porque o alíx, é só um bagaio. Não é que se aporte. Não é que se aporte. Você é que é uma boa coisa para você. Como é que você faz um alíx? Você não quer dizer que você não quer pagar. Você não quer pagar. Mas é que eu não quero pagar. Se eu não me acolher com certeza. Eu não tenho tempo para me casar com o sarrego. E eu tenho paixão de casa. Eu não tenho tempo para me virar com a casa. E eu tenho medo. Por que você está dizendo? Isso é isso mesmo por causa da situação. Você está dizendo que eu tenho medo. Alex, você quer dizer que eu tenho medo, eu tenho medo. Porque eu tenho problemas. Cada vez que eu venho para me dizer, eu tenho uma proposta boa para mim. Queend esa proposta, meu? Em greetings com eles deixam sua comparação. Os caches levou tomar umした político, seấturem quando o problemas nessaquele momento. Aliás is ahirar com a fbiolo. Como você disse que voc BBQ tem em da yearna dessa moça? Se werrar as mo goed. Assim levou como meu filho. Você pode não compreender o crioula, isso me saiu do talia. Ou mesmo com a madame, nós estamos entrando dentro da casa. Ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso mesmo. Que crime vai fazer isso? Eu não explico isso. Ela não vai fazer isso mesmo. Eu penso que você está mudando. Eu penso que você está mudando. Alexes, você vai embora? Eu não vou embora. Ele vai embora. Você vai embora? Ela não vai fazer isso mesmo. Você faz isso. Como? Você vai embora. Você parece que você está mudando com isso mesmo. Ela não vai fazer isso mesmo. Você vai embora para o papá. Você vai embora. Ei! Eu vou embora. Você vai embora. Você vai embora? Ele vai embora. Você está com ela? Como você está com ela? Eu estou com ela para você. Ela está com ela? Parfum, você está com ela? Você está com ela? Deixa-me ver, eu vou aceitar. Você aceita? Flora, não importa o que eu estou com ela. Ok? Não importa o que eu estou com ela. Não é que eu estou com ela? Não é a eu a ideia de Flora. Eu prefiro não fazer isso com ela! Não, não. Não, não. Não, não. O que você faz? Você tem que maltraita. Ela é toda. Ela é toda. Ela é toda. E você pode fazer ela mesmo com a fonte? Ok, ok. Você tem que ir? Eu vou lá. Espere, Flora. O chefe... Não, 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 não. Você vai lá que eu vou lá. Você vai lá. Não é? Não é, você vai lá. Você vai lá e você vai lá. Você vai lá te dar da gratação, mas ela a dente seu filho. Mas eu vou lá agora agora. Não é? Não é, eu mando lá. Mene, eu mando lá. Não é? Eu mando lá. Todos achinas. Todos achinas. Todos achinas todos achinas. Vini, garabo naquele momento. Garabo manco. Vini, garabo. Toma várias minhas differently. Vini, garabo man 방법 a cargo de mesa onde está vindo gente. Para só você. Por que tem o hospital? Ali você. Garabo manco. Deixa dentro logo você. Mas aí fala não falta antes de ver nada Então sabe uma expired rapidez Quem center e sabe car eu tinha沒有 ا redeem 받áveis Tive sua mãos aqui Como die untuk meuf anos denikaran? Existe o dia para pagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá ele não está aqui Você pode nos darmos. Você pode nos darmos. Eu vou te dar. Flora, por que você não vai te dar? Você não vai te dar a pra mim. Você vai me dar um sorriso para que eu tive. Eu sou de você. Eu vou te dar para mim. Você não vai te dar um sorriso? Eu vou te dar. Você está lá? Você está lá? Você não vai te dar a uma grande barriada? Não, eu vou te dar um sorriso. Você vai me dar de novo. Flora! Você está fachada? Flora, não importa o fachada, não me faça. Vámonos. Você quer me arrumar? Se você não faz o meu trabalho, você não vai fazer isso. Porque eu não trabalho, eu não trabalho. Como me faz viver. Flora, você sente-me loucada, certo? Você sente-me loucada por suas misérias. Ok. Eu vou colocar isso. Não, não importa o que você está. Eu vou passar por isso. Você está me arrumando? Flora, não importa o que você está me arrumando. Não importa o que você está me arrumando. Não importa o que você está me arrumando. Nós estamos, nós estamos, nós estamos. Não importa o que você está me arrumando. Você está me arrumando. Eu vou passar por isso. Eu já estou me arrumando. Eu estou me arrumando. Você está me arrumando. Escolar ovos! Você não se está comprando! Vai para o posto! Há que você se Narva! Isso não é puera passe, você não vai parar. Não, não! Rádio. 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 Vini. Vini. Vou te dar um prazer! Para fazer isso! Eu vou te dar um prazer! Ficar aqui em casa! Não estou aqui! Eu vou te dar ação! Fui, cara! Você consegue queira a tua vida! Eu vou te dar bem! Eu estou mandando um contra mim, contra mim, é uma marcha putada! Ei! Ah! 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 Quem não faria essa? Quem não faria ela para ir para o seu dia? Ou não feria ela para ir para o seu dia? Quem não vai? Não tem que fazer isso. Você precisa de uma coisa que você quer. Eu não tenho que fazer isso. Isso é o fim da sua vida. A questão da disparação. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Não tem 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 que fazer isso. Não, 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 não.